Agora vamos conferir as informações da previsão do tempo. A segunda-feira já iniciou com chuva em todo o estado, em muitos municípios, principalmente no interior. A chuva de domingo passou dos 60 milímetros, deixando a população em alerta. O volume mais alto foi em Cruz Alta, chegando a 99 milímetros de chuva. Ao longo da segunda-feira, o tempo seguiu instável. Em alguns momentos, o sol até apareceu entre muitas nuvens. E as temperaturas seguiram altas, chegando aos 33 graus em Gravataí. Agora nós vamos ver como fica o tempo na terça-feira. Veja a previsão do tempo completa para todo o estado. Na terça-feira, a instabilidade ganha mais força em todo o estado, principalmente na fronteira com a Argentina. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo em áreas da faixa sul e oeste. As máximas devem ultrapassar os 30 graus. As mínimas ficam na casa dos 19 graus em Passo Fundo, no norte do estado, e dos 20 em Gramado, na Serra Gaúcha. Já as máximas chegam na casa dos 29 graus em Rosário do Sul, na Campanha e em Porto Alegre, e aos 34 graus em Pelotas, no sul do estado. Legenda Adriana Zanotto